Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai conhecer a Floresta da Tijuca Vamos? A Floresta da Tijuca fica no Rio de Janeiro e faz parte da trilha Transcarioca que vai lá do Pão de Açúcar até Grumari, na Zona Oeste do Rio E essa aqui é a entrada principal que fica no bairro do Alto da Boa Vista Então essa é a entrada principal Você pode vir com carro estacionar aqui, tem uma área de estacionamento É um ótimo lugar para você vir com a sua família A Floresta faz parte do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro E a entrada é gratuita É claro que tem algumas regras, por exemplo, não é permitida a entrada de animais domésticos Churrascação em algumas áreas E algumas outras regras eu vou colocar aqui A que eu acho que é mais importante destacar no vídeo é que não é permitido coletar plantas A gente vai ver as plantinhas, mas só ver mesmo, só apreciar Essa daqui é a Rusélia Deixa eu falar dela que beija-flor gosta dessa florzinha dela E ela fica assim pendente Se eu não me engano é uma planta de solo Olha as costelas jadão ali grandonas O muro que foi tomado por samambaiazinha É cada árvore gigante Acho que é aquela palmeira de chachinho no ar Essa daqui na frente Acho que é, não tenho certeza não Uma cachoeira aqui, que linda Ai que lindona Ai que é a florração deles, o que que é Eu acho que é a pilé metálica, não é o nome dessa plantinha aqui Eu acho que é Olha só essa planta, eu não sei a espécie dela não Mas olha que inflorescência bonita Diferente né Eu não tenho a mínima ideia do que seja Mas olha a cor dessa frutinha É um brilho, um azul meio metálico Achei muito curioso Não tenho realmente a mínima ideia de que fruta seja essa Se eu descobrir eu coloco aqui Embaixo Se eu não descobrir A gente segue a vida Aqui já tem uma Mais rosinha Não sei se é a mesma planta Provavelmente não é não né Não sei o que que é não Se eu descobrir eu também coloco aqui Mas tem umas cores que são incomuns né De a gente ver Na natureza O sincroniozinho que tem tudo que é canto Não podia faltar aqui também né Olha que lindo Tem uns bem clarinhos Ai que coisa linda Acho que é algum filodendro Não tenho certeza não Acho que é por causa do formato Do jeito que a folha abre Se eu descobrir eu coloco aqui também Ai muito lindinho Nunca vi um bicho aqui É um cotinho O que que é isso? É um cotinho É um cotinho Se você quer baixar ele pode ter passado Não ele quer passar Mas ele está comendo Ah é isso aí Comida eles pegam mesmo Tem um monte Tem um monte ali em cima também Olha que bichinho mais lindo Vai ficar com a tia o nome disso Estão aqui comendo Tranquilamente Caçando alguma coisa No mato Que lindinho Não sei fazer barulho para eles não Não vem pedir comida não bicho Não tem nada aqui não Ai que fofinho Nunca vi um bicho desse Anda com esse rabo para o alto Parece até gato né Gente tem muito Ah tem um filodendro aqui Que eu não sei qual é Mas eu acho que é filodendro Com essas folhas ali enormes Bonito né Gente tem muita planta Que eu não tenho a mínima ideia do que seja Então eu só estou mostrando O que eu reconheço Ou o que me chama a atenção Porque é muita coisa Floresta né Uma pontezinha Ai que coisa linda Tem bastante marantácea por aqui Mas essa aqui me chamou a atenção Que o verso da folha dela É escuro Não sei se dá para ver E ela tem uma linhazinha na folha Estão vendo Na frente da folha E o verso dela é meio Meio vinho Bonito né Estão todas sofridinhas também Gente Maranta sofre aqui também Olha o tamanho dessa árvore Gente O tamanho disso Enorme E o tronco dela bem grosso Dá para ver que é uma árvore bem antiga Bem antiga Quanto mais grosso Mais Maior a idade dela Olha o tamanho dessa Não cabe nem na câmera Vou tirar o zoom Olha isso Só minha mão aqui Muito grande Achei um outro aqui Que eu acho que é filodendro também Me parece E ó A larva minadora ali Fez a festa Acho que é a larva minadora Que faz esse caminhozinho Não sei Mas bonito né Olha o brilho dele Olha que gracinha Essa folha Rosadinha Que tem aqui Não sei se é o normal Dela nascer assim E ficando verde Se é uma variegata Não sei Não sei que planta é essa não Mas achei uma gracinha Não é? Olha a cor disso Ih é peludinha Achei essa planta aqui Uma graça também Não sei qual que é Não sei se é um cingônio Acho que não é cingônio não Porque está crescendo para cima Mais bonita né Essa folha dele Tem um outro ali do lado Dá para ver melhor assim Muito linda Gente eu estou vendo Essa planta aqui Em tudo que é canto Não tenho a mínima ideia De o que seja Mas eu achei A folha dela tão bonita Com essas nervurazinhas E o formato também Eu vou tentar descobrir qual que é Mas tem muita aqui na trilha Muita Muita dela Olha a gente está chegando agora Cachoeira das Almas Vamos lá Aqui olha A Cachoeira das Almas Tem um povo ali se banhando Não está tanta água não Mas Acho que pode Num dia de chuva Deve ficar mais cheio Esses bichos Apareceram aqui Quando estavam comendo Vieram Sentiram o cheiro Tem muitos Pelo amor de Deus Não vem para perto muito não Ai mas foi muito fofinho Gente Tem comida não bebê Tem nada não Não tem comida Não chega perto Não vem Se é fofinho Mas eu Não quero ter que tomar Vacina de raiva não Tem uma família aqui De uns 15 Olha que lindinha Essa planta aqui também Eu acho Que é um filodendro Acho É alguma arácia Acho também Não vou afirmar nada Nessa aqui Gente Nesse tronco aqui Do lado de uma cachoeira Que plantinha será essa? Não sei porque Está me dando a impressão De um antúrio Meio epífeto ali Grudado na árvore Com a raizinha Ali O que vocês acham? Será que é? Não sei Tentar descobrir depois Mas está muito pequenininho Não sei se dá para descobrir Se alguém souber Coloca nos comentários Aqui Olha lá Subindo Ali é Miquinho É um Miquinho Que bonitinho Muito pequenininho Que gracinha Essa agui Saiu correndo Se foi Aqui também tem bastante Dessa daqui Eu não sei se é uma Maranta ácia Não sei Não sei se é um tipo de maranta Mas tem bastante A folha dela nascendo assim Me lembra Maranta Mas Não tenho certeza não Gente Olha que lindo também Esse filodendro ali Ai É que não dá para ver Parte lá de cima Deixa eu tentar assim Olha como é que ele é bonito Não sei que espécie que é não Eu acho que é um filodendro Mas eu achei legal Essa Essa nervura Aqui em cima Ai Aqui Aonde Na cabeça da folha Na parte de cima Bonita né Não sei que espécie que é não Deixa eu ver de baixo Como é que ela é Olha Tamanhão Linda Gente Olha que legal Um jabutizinho Deu até no Globo Repórter Um tempo atrás Que eles reintroduziram O jabutiz aqui Tanto que Olha Tem o Negócio ali De rastrear O número dela Olha o tamanhão Que lindeza Tá aqui de boa Cuidado Olha que linda É devagarzinho Tadinho Pra ela ela tá super rápido Tá correndo atrás Só quer caminhar Passar E nessa árvore Que tem essa Que eu acho Que é uma rafidófora Decursiva Mas eu não tenho certeza Olha a folha Toda cortada Linda Linda Enorme Olha o tamanhão Vai lá Até lá em cima E aqui tem Muita coisa Bonita Olha Olha o caminho Olha esse caminho Brasil E é legal Que cada vez Que você vem aqui Você vê uma planta Diferente Porque É tanta planta Que Você não consegue Nem reparar Em tudo Então cada vez Que você vem Você acaba reparando Uma coisinha nova Porque tem muita coisa Tá bem conservada Olha o tamanho dessa planta Que linda Dessa árvore Olha lá As pequenas belezas da vida Nem tão pequenas assim E aqui tem essa placa Com o tempo não passa E nela Essa árvore Gigante Olha o tamanho desse tronco Não sei Que árvore Que árvore que é Não Parece que aqui embaixo Ela tá comida De alguma Algum bichinho Comparado ali em cima Tentar descobrir Que árvore que é E aí Aqui tem essa Essa placa também Aion Deus grego Do tempo presente Lia do rio Também tem outra árvore Grande aqui Você vê um tronco desse E fica imaginando Quantos anos Que essa planta não tem Quantos anos Que essa árvore não tem Ah vou tirar o zoom Bastante tempo Ainda tem esse laguinho aqui Um monte de bromélia Tá vindo um solzinho agora Aqui um outro Eu acho que é o mesmo Daquele que Que a gente viu ali atrás Ai que lindão Ih parece que tem um Impressão minha Acho que é impressão minha Pensei que era uma inflorescência Mas não Ah é muito lindo Olha que folha grande Olha só que palmeira linda Tá com o raio de sol Passando por ela E ali A folha nascendo Toda enroladinha Igual samambaia Ou será que é uma samambaia Sei lá Mas tá muito linda E tá gigante Ó Tirei o zoom aqui Olha o tamanhão da bicha Muito linda Tá aqui no laguinho também Na beira do laguinho Ah é um paraíso isso aqui E tão pertinho da cidade E essa aqui que lindinha também Folha toda cheia de nervura Ah é legal que do nada assim Você vê Um filodendro lindo desse Ó E olha o tanto de raiz aérea Que ele fez Tá indo tudo direto ali pra Buscando a parede Nossa mas olha essa folha Que lindona Com O caulezinho meio Rosa Mas eu tô chocado com o tanto de raiz aérea Chocado E com isso tá chegando ao fim Esse passeio aqui pela Floresta da Tijuca Como eu falei É entrada gratuita E é uma ótima opção De passeio pra família No Rio de Janeiro Tem muito verde Muita planta do início ao fim do passeio É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui na Floresta da Tijuca Não se esquece de se inscrever no canal E curtir o vídeo Beijo